E aí galera, tudo na paz? Salmo 116, versículo 12 diz Que daria ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito para comigo? Tenha no seu coração sempre um coração grato Grato a Deus pelas suas conquistas Sempre a gratidão deve estar no seu coração Gratidão primeiro a Deus E gratidão a alguém que te ajudou Gratidão àqueles que muitas vezes até tentou atrasar os seus sonhos Mas tenha sempre gratidão no seu coração A Bíblia diz, em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Então sempre tenha um coração agradecido Sempre a graça esteja presente na sua vida É isso aí meu amado, curta esse vídeo, dê o seu like aí E compartilhe com seus amigos, tá? Principalmente em divina época hoje O pessoal só sabe pedir, pedir, pedir E não sabe agradecer Não tem gratidão por nada Você pode acertar 99% ajudando a pessoa Mas no dia que você falhar com ele Ele irá sobressair sobre isso aí Ele vai destacar mais os seus erros Por você não ter ajudado Do que tudo aquilo que você fez por ele Mas mesmo assim meu amado Se acontece com você Continue ajudando as pessoas Não deixe de ajudar Estou aqui garrado, sujo aqui De ferrugem, tá? Estou armando toda essa ferragem aí Eu tenho um sonho E eu prossigo Ao encontro dele, tá bom? Um abraço PR. Danilo Nunes Pedido Nunes T USC A Terr�� A Terr�� T центр